Se cadar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Liga de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Tão bem qualquer, viu, crê Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Esse é o Alessandro, que nem ovo da família, famoso de qualquer outro Máquina de sucessado, né bebê O cara que mais agitou na música do universo, né É, o menino da PEN é que anda de PT Se não tiver de gosto, ela nem olha pra você Me deu pra boca, agora eu tô de peça De melhoca, tô comendo farra da greca E ela é marreta demais Não me queria, e agora? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pitola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fisca a tereca, quando Deus passa de melhoca Aí, o menino da PEN é que eu tô comendo farra da greca E ela é marreta demais Não me queria, e agora? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fisca a tereca, tô comendo farra da greca Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Fisca a tereca, quando Deus passa de melhoca Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Sarra no DJ Jonathan que tá de goque Os amigos da PENHA tá com a cintura ignorante É a PENHA Os amigos da PENHA tá com a cintura ignorante Talvez mulher, mas mal bonde Talvez mulher, mas mal bonde Outro fala mal, outro paga pau, né mano? Eu gosto quando ela me deixa forte Eu gosto quando ela me deixa forte Os amigos da PENHA Os amigos da PENHA tá com a cintura ignorante É a PENHA É a PENHA Miga fi rajada, chega aqui vem causando O PENHA tá com a cintura ignorante Pra toque sem caja do bolso Balor Sequentemente vai rolar o terceiro Pra indicar que essa noite vai ser foda A nossa história de amor é alucinação Várias noites de prazer no horário de verão Clima, natural Clima, natural Clima, natural Clima, natural Noite, tropical Eu socando tua buceta e tua buceta SACAR NO MEU POU Eu socando tua buceta e tua buceta SACAR NO MEU POU SNOOPDOLE DE TAPA PIRAU Quando a criança vai citar legal VÁ SENTAR NA ZONA SULAT DA ROCIA O VIKI DIL SNOOPDOLE DE AERBETA DU JEITO FENOMENAL SNOOPDOLE DE AERBETA DU JEITO FENOMENAL Clima, natural Noite, tropical Clima, natural Noite, tropical Eu sou o canuto a você tem tua buceta, soca no meu pau Pode dar bem a dar ritma, cruziu pra todos os lados A novinha veio o pico e já quer parar do lado Vai, 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 poder com os criminoso Senta aqui pro moço, senta aqui pro moço Vai, vai, vem blotando, vai sentando, vai jogando No bico do parafó Vem blotando, vai sentando, vai jogando No bico do parafó No bico do parafó No bico do parafó Vem blotando, vai sentando, vai jogando No bico do parafó Acho que tudo momento é do GLS Já não sabe chefe, é nóis que sabe trabalhar, filha da puta No bico do parafó No bico do parafó No bico do parafó Eu já tô embrassado, olha só que coisa louca Eu vou passar, vou passar Com a chota na tua boca Com a chota na tua boca Eu vou passar, vou passar com a chatanata Quando vem o chapa quente a coisa vai ficar boa Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar Com a chaganata, vou passar, vou passar Com a chaganata, vou passar, vou passar Com a chaganata, vou Quando ouvir o chapa quente a coisa vai ficar boa Hoje no baile da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lançar que eu já tô com o meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma sua gostosa Hoje, 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 hoje no baile da Penhaú que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje, eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho, do jeito, senta pro chefinho Que pode ficar parado movimentar O banital, no chão, no chão, no chão, no chão Do jeito, senta pro chefinho, do jeito, senta pro chefinho A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Brota na Penha, meu amor, e sobe no meu pau Que o Livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Chacoalha, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Chacoalha, xereca no meu macete Receba uma parte de mim Chacoalha xereca no meu macete, vc vão a partir de mim Chacoalha xereca no meu macete, vc vão a partir de mim Que pode ficar parado, eu vou movimentar O baile tá, um mundo cheio de buça pra dar A conhecida ali um abraço já veio me dar A voz um pouco alterada, embriagada Se o relacionamento acabou, não fique mal Brota na peia, meu amor, e sobe no meu palco E o Livinho vai cantar só pra você Aproveita, vai beber Chacoalha xereca no meu macete Receba uma parte de mim Sou com a dona, sou da dona, 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 dona Chacoalha xereca no meu macete Receba uma parte de mim E na gaiola eu vou mandar você descer Aproveita pra beber Hoje não é complexo, é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho pro chefe Eu no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Pode crer, hoje eu tô indo no chão Já que tu declarou, é que é Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Pode crer, hoje eu tô indo no chão Deixar aqui a profissão Hoje eu não complexo, é lazer Pode crer, hoje eu tô pras fodas Sou 5x7, trabalho pro chefe Eu no nosso baile é só gostosa Tá embrasada na gaiola, não se emociona Leva na risca e no blindão Então acende o baseado, que é baile de favela Vamos quebrar tudo, mozão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai descendo gostosinho no chão Que essa hora aqui a profissão Hoje a noite vai ter clima de penetração Seja bem-vinda na gaiola Vai descendo gostosinho no chão Que essa hora aqui a profissão Baile, baile, baile da perra Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que bater E os amigos, profissão perigo De glock na sinta o ritmo é assim Eu vou pro baile tá gaiola Na intenção de fuder Te vejo no baile e já chego sardão Do jeito que você gosta Eu te deixei assitado Te levo pro ver que te toca a piraca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 Toma Caralho Barido a pé, sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De voar que nasci, tu ritmo é assim Eu vou pro barido a ganhar Na intenção de fuder Te ver de novo já chega o seu ano Do jeito que você gosta Eu te deixei citada, te lago, veja que eu te trago a piraca Toma, 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 toma Caralho 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 O AXG não vai mais te chamar, MSG O AXG vai te chamar, ô brabo, 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 brabo Ô brabo do meu jube